Para percebermos melhor o que motiva esta paralisação, está connosco em estúdio Maria João Tiago, secretária regional do Sindicato Independente dos Médicos de Lisboa e Valdotejo. Boa noite, bem-vinda ao Fala de Portugal. Consegue dizer-nos quais foram as unidades mais afetadas? A nível hospitalar, o Hospital Beatriz Ângelo, com cerca de 90% dos blocos operatórios parados, Vila Franca de Xira fechou o bloco operatório, o serviço de anestesia também parado a 100%, o Hospital de Setúbal igualmente. A nível dos centros de saúde, o Assos de Loures, Odivelas, teve uma adesão de 90%, com várias unidades com uma adesão de 100%, nomeadamente a OSF 10, a OSF Estramuros e na região de Odivelas. Quer dizer que em termos de serviços, as consultas e as cirurgias programadas foram assim as mais prejudicadas? Mais prejudicadas. Aviadas. Recordo que o Sindicato Independente dos Médicos tem estabelecido os serviços mínimos, que permite que os serviços de urgência, tratamentos como quimioterapia, não fiquem por efetuar. Foram cumpridos? São sempre cumpridos os serviços mínimos e, além disso, o que é que é afetado? Tudo o que é consulta e cirurgia programada não urgente. No que toca aos motivos da greve, na última reunião de negociação realizada ontem, o Governo ultrapassou a proposta de 3,1% de aumento salarial. Parece-vos que este número vai poder subir ou irá ficar por aqui? É um número transversal a todas as carreiras. Agora, aguardamos a publicação do decreto-lei. Como há uma maioria absoluta, esta matéria pode ser decretada por decreto-lei. É nitidamente insuficiente para fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde, já por si debilitados. Mesmo não tendo nada a ver com a greve. Tivemos conhecimento que hoje as escalas, por exemplo, do Garcia de Orde da Urgência estavam seriamente abaixo do número que era admissível. Mas qual é a vossa margem de decedência no que toca à questão das grelhas salariais? Nós somos um sindicato de acordos. Nós já assinámos 38 acordos. Por isso temos alguma flexibilidade. Não queremos tudo para amanhã. Percebemos que o país assim não o permite. Propusemos uma flexibilização ao longo dos anos de um aumento, mas obviamente um aumento de 3,1% abaixo da inflação. Quando os médicos perderam 22% de poder de compra é insuficiente. Por isso esperávamos mais desta negociação. E o que é que está a falhar mais além deste acordo salarial? As condições de trabalho, rever algumas das reivindicações que nós tínhamos, como por exemplo as urgências passarem para as 12 horas dentro do horário. Neste momento estão em 18. Isto faz com que cirurgias e consultas para os médicos que estão a ser mobilizados para a urgência estejam em atraso. Também a parte de que neste novo acordo há a proposta de um aumento das horas extraordinárias, para 250, obviamente que os médicos não querem, e não querem perder algo muito importante, que é um descanso compensatório após uma noite de banco. São estas as principais reivindicações. Também tempo em termos de investigação, condições de trabalho, tudo isto não vimos. Por que é que acham que a tutela está a ser tão intransigente, como já vos ouvimos dizer? Tem a ver também com a preocupação por parte do governo em relação à coerência com outras classes? Poderá ter a ver com isso, mas eu acho que há aqui uma falta também de sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro e do nosso Ministro das Finanças para perceber que é necessário investir na saúde. onde nós gastamos muito em termos de impostos, são cobrados muitos impostos. Neste momento, 55% dos portugueses já têm um seguro que paga do seu bolso. E eu acho que está a faltar aqui esta sensibilidade para perceber que é necessário investir no Serviço Nacional de Saúde, porque os portugueses merecem um bom serviço nacional. O Dr. Manuel Pizarro quer dizer que o Ministro da Saúde tem sido mais sensível? O Dr. Manuel Pizarro tem sido extremamente agradável nas reuniões, obviamente que tem a sua culpa, porque faz parte deste governo, mas tudo tem feito nas reuniões e agora se calhar falta-lhe a convicção perante os outros membros do governo para pedir realmente o dinheiro necessário para investir na saúde. Mas sente que pode haver entendimento? Eu vou-lhe contar que neste momento já acho difícil, porque ao fim de 17 meses de negociação, em que fizemos várias reuniões e tendo um governo de maioria absoluta, penso que será legislado por um decreto-lei. Penso que será esse. Vamos aguardar. Amanhã haverá nova greve aqui na região de Lisboa e Valdotejo. Esperam o mesmo tipo de adesão ou os médicos também já se sentem financeiramente prejudicados por tantos protestos? Obviamente que a parte financeira, porque cada vez que o médico faz greve é descontado no seu vencimento, mas eu penso que o descontentamento é tão grande e vimos isso, por exemplo, numa greve de internos, em que são os que menos ganham nesta parte e tiveram uma forte adesão, que eu espero que amanhã vá haver uma forte adesão em termos de greve. Não sente que se houvesse aqui uma maior união entre os sindicatos, a força seria maior? Em relação a isso, o Sindicato Independente dos Médicos, na segunda-feira, enviou uma carta aos nossos companheiros da FNAM a pedir realmente uma cimeira. Já o tínhamos feito várias vezes, não tinha havido abertura. Penso que neste momento haverá abertura. Obviamente que a União beneficia sempre aqui uma greve, embora todos os associados, independentemente da greve ser decretada, ou pela FNAM, ou pelo Sindicato Independente dos Médicos, podem fazer greve. Não é proibido o facto de pertencer a outro sindicato de fazer greve. E para terminar, quero deixar uma palavra aos utentes que têm sido consequentemente prejudicados por estas paralisações. Em primeiro lugar, acho que temos que pedir um pedido de desculpa pela perturbação que é estes utentes, que nomeadamente têm consultas que já estavam marcadas, se for preciso há um ano ou mais, e vão mais uma vez ver a sua consulta a não ser realizada. Mas também isto é por eles, isto é um alerta que fazemos de modo a que se permita que não se extinga um Serviço Nacional de Saúde tão necessário. Por isso o que nós pedimos é alguma compreensão da minha parte como médica. Os dentes que eu não vou ver hoje nem amanhã. Vou fazer um período extra de consulta e irei vê-los. Por isso, em termos de todos nós pensamos desta maneira e todos nós nos custa, com o utente que já de sido tão prejudicado no acesso à saúde, tenha isto. Mas não há outra forma, porque isto também é a voz deles que não têm outra forma de se manifestar. Muito bem. Maria João Tiago, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.